Ai meu Deus do céu, pra que Matheus? Pra que se meter nesse negócio? E ae jovens! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos aprender a música Flores. Exatamente, por que não? Me diga por que não. Uma grande canção aí, um grande lançamento, Vitão, Luísa Sonza, né? Gostou da ideia da aula? Já deixa o seu dislike aí. Brincadeira aí, brincadeira. Se você não gostou do clipe, por isso tá indo lá dar dislike, comentar pra caramba. Eu sinto muito lhe informar, mas isso só tá ajudando a crescer a música, velho. Mas enfim, né? Aqui é vídeo aula e hoje você vai aprender a tocar essa música no violão, sim. Então, pra tocar essa música completa, você vai usar quatro acordes. Serão eles, Fá sustenido menor, o Lá maior, o Si menor com sétima aqui, e o Dó sustenido com sétima. Eu confesso que eu tô um pouco em dúvida aqui nesse Si menor, se é ele mesmo, porque eu tirei de ouvido, né? E na música, às vezes parece que é um Si menor, e às vezes parece que é uma coisa meio... dissonante, assim, sabe? Eu não sei exatamente o nome desse acorde, mas eu vou colocar ele aqui do lado, ó. Aí eu vou tocar aqui essa sequência que eu passei, que é a sequência do refrão, né? E eu vou fazer uma vez com um Si menor, assim com sétima, e outra vez com esse aqui, bagulho dissonante aqui, pra você ver aí o que encaixa melhor. E aí você vê, se faz esse ou esse. Então, a sequência do refrão é essa, você pode tocar como se fosse um Axé. Ou você pode fazer uma batida meio de funk, assim, mais lenta, né? Você que escolhe aí, ver como é que você vai tocar, e agora deixa eu olhar aqui, pra ver a estrofe. Nas estrofes, você vai usar dois acordes, que você já aprendeu aqui, vai ser o Fó Xenino menor, e o Si menor. E aí você vai tocar cada um por 16 tempos. Tipo, faz o Fó Xenino menor, 16 tempos, o Si menor, 16 tempos, e depois repete o Fó Xenino menor, 16 tempos, e depois o Si menor, 16 tempos. E depois volta pro refrão, e fica nesse loop até acabar a música. Você que não tá entendendo quando eu falo 16 tempos, é só pra dar uma resumida, mas eu vou tocar aqui, pra você se ligar com o E. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa foi a estrofe, né? Como você viu, eu contei oito tempos, duas vezes, ou seja, 16 tempos, pra cada acorde. E é isso. Depois você vai pra o refrão de novo, aí vai pra estrofe, pra refrão, a música toda é só isso. Recapitulando, estrofe, faixa de menor, lá, maior, si, menor, ou esse si aqui, como queira, e o dó distenido, o sétima, duas vezes isso tudo. Estrofe, faixa de menor, 16 tempos, si menor, 16 tempos, faixa de menor, 16 tempos, si menor, 16 tempos, e é isso. Olha aí, tá vendo como é fácil? Acabou, acabou a música. Essa foi a aula de flores, caraca, eu nunca imaginei que eu ia ensinar vitaminizações aqui no canal, mas, né, nunca diga nunca, já dizia o poeta, deixe de viver aí. Se não conheceu o canal, se inscreva aí embaixo, cara. Eu não costumo fazer aula desse tipo de música aqui, mas, pô, né, por que não, né? Se você pedir, muita gente pedir, eu vou fazer. É tudo música, é cultura brasileira aí, eu não vou ficar aqui no canal só fazendo coisa que eu gosto, né, porque não dá pra sobreviver de só das coisas que eu gosto. E é isso, clica aí em gostei, né, é muito estranho pedir pra clicar em gostei numa videoaula da música Flores. Mas, enfim, né, aí, o que é que eu tô fazendo da minha vida?